Obrigada. É, eu dou uma ideia agora. Não, não vai fazer isso não. Não tá só nada repetido, filho. Tirou o pão, pede. Tô tirando. Tô tirando o pão. Vai ter foto passando depois no perfil. É. Vai ficar boa aí quando o perfil. Vai ficar ruim, né? Vai ficar bem legal quando o perfil. Bem Halloween. Tem que tomar banho de furô lá com um monte de maquilante dentro. Gente, fica da hora. Índio, fazer barulho. Aquela sombra amarela ali, foi styling, ó.